Olá, pessoal! Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Alguns artistas já começam a cobrar o preço do apoio ao presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva. Numa live com o rapper Felipe Rett no Instagram, a cantora Anitta defendeu a legalização do uso de drogas. A artista disse acreditar que essa é uma forma de gerar empregos e de acabar com as milícias. Disse ela, abre aspas, pessoalmente não uso, porém eu sou super a favor da legalização das drogas, da maconha, para que as pessoas possam ter empregos legalizados, possam ter empresas também legalizadas, que pagam impostos e geram empregos, acabando com essa guerra que só ganha os ricos, as milícias, e só quem morre é o pobre, declarou ela na live. Na visão da cantora, independentemente da legalização, as pessoas vão continuar fumando, por isso acha que o melhor caminho é produzir e vender a droga de uma forma que não seja ilegal. A artista, que recentemente declarou apoio ao ex-presidente Lula nas eleições presidenciais desse ano, pediu ajuda ao pré-candidato do PT. Será que o Lula apoia isso? Apoia isso aí, Lula, estou te dando o maior apoio, apoia essa legalização aí para nós. Pediu a dona do RIT, envolver. Vamos assistir. Ah, então não vou falar da polêmica, não vou usar seu nome não, vou falar o seguinte, Brasilzão, eu, Anitta, bom, o Herd sabe disso, porque ele já esteve comigo mil vezes, e eu não posso fumar porque eu tenho alergia à fumaça, até no meu show, eu não posso usar aquela fumacinha de show muito, que eu fico toda fodida para cantar. Então eu não fumo, porém, eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha, para que as pessoas possam ter empresas legalizadas, que pagam impostos e que geram empregos, fazendo a maconha e gerando empregos e acabando com essa guerra, que só quem ganha é os ricos lá, as milícias, os fulanos, os beltrano, e só quem morre é o pobre, do negócio que o povo vai continuar usando do mesmo jeito, entendeu? O povo vai continuar usando do mesmo jeito, nunca vi Herd vendendo droga para ninguém, entendeu? É, fumar maconha, ele fuma maconha, ele está fumando aí, de vez em quando ele vai, faz as coisas dele, ele que não é contra ele, está tudo certo, e por mim, tinha que mais virar empresa que paga imposto, ao invés de deixar esse povo rico, tudo aí, ó, lavando dinheiro, sei lá como, entendeu? Anitta maconheira, vai, acha o que tu quiser, ó, o pedaço de merda. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou estar te dando o maior apoião. Apoia essa legalização aí para nós. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou estar te dando o maior apoião. Apoia essa legalização aí para nós. Cara, essa polêmica me... Bem, agora a gente já sabe por que tanta gente grita contra Jair Bolsonaro e apoia Lula nos palcos pelo Brasil afora. Alguns querem a produção e comercialização da droga legalizada em nosso país. E o nosso raciocínio é o seguinte. Se a droga, sendo ilegal, já é do jeito que é, com os traficantes ocupando espaços importantes dentro da estrutura do país, imagine com a legalização como não será. Bem, Anitta, dê uma bola fora. E isso pode repercutir seriamente mais uma repercussão extremamente negativa contra a pré-candidatura do presidiário temporariamente em liberdade. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia.